Hoje a Giovana Souza vai dar uma dica pra gente de como preparar um lindo adereço de cabeça pra curtir o carnaval, não é isso Giovana? É isso. O que a gente vai usar? E você vai ver que é muito fácil de fazer esse adereço. A gente vai usar uma tiara que a gente opta por uma tiara mais flexível, né? Vamos usar uma flor, uma pluma pequena, a gente chama de pluma chorona porque ela tem essa queda, uma folhinha da flor de papagaio, né? Três folhinhas e uma folhinha com glitter. Essa bolinha de feltro a gente usa pra dar o acabamento, pra ficar um acabamento bem legal lá atrás, pra não aparecer a cola, nem as pontas da pluma, né? Das folhas. Fica firme, Giovana, não tem perigo de soltar, não? Fica firme, não tem perigo de soltar, tá? Porque cola quente, ela não pega bem nesse material, mas ela pega bem no feltro. Então, a gente pode usar com tranquilidade. Então, a gente mede uma altura não muito baixa, porque senão a pluma vai curvar e vai virar no olho, então mede um pouquinho a altura um pouquinho maior, né? Pra ficar mais alto na cabeça. Nós vamos usar a cola quente, né? Colocar a cola quente aqui na bolinha. Cuidado com cola quente, tá, gente? Então, o próximo material que a gente vai usar é a pluma. Vamos colocar a cola quente, de preferência no feltro, porque a cola quente, ela tem mais afinidade com o feltro. Agora, eu vou colocar esse trio de folhas brilhosas, afixar, sempre com muito cuidado. Agora, nós vamos afixar esse outro adereço aqui, que dá um toque muito especial, por causa do brilho, né? Bom, agora a gente vai pegar esse outro feltro, do mesmo tamanho do anterior, pra dar um acabamento bem legal. A gente vai cortar e vamos finalizar a nossa tiara. Tá pronta a nossa tiara. Gente, eu adorei! Quem gostou, prepare o seu e caia na folia! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti